Essa música tem uma história, né amiga? Não! Posso contar? Não, porque lá no do sempre, você não pode falar com uma história, né? Eu adoro contar! Há muito tempo atrás, bastante sensante, me assistia eu, Mari, mas eu não cantava coisa nenhuma. Eu dançava. E eu era toda pra aprender a cantar. Aí eu não sabia cantar essa música. Isso é verdade, gente, não é mentira. Aí a minha amiga falou assim, Mari, qual que você vai cantar hoje? Da mesma. Aí eu virei cantora. Passaram os anos, encontrei com essa amiga minha no Rio de Janeiro, porque ela também tava no navio. Aí ela me falou pra mim, Mari, isso que ainda lembra? Eu falei, ah! Gente, mas na verdade eu só cantava essa. Era a única que eu sabia. Ainda lembro o que passou Eu, você, em qualquer lugar Se de onde você for eu vou E quando eu perguntei Por que você dizer Que eu era tudo que você sempre quis Mesmo triste, eu não fiz E acabei acreditando em isso Eu tenho pensado em ter E eu esquecer você Agora vem você dizer, amor Eu erguei com você E só signe o dinheiro de ver Do grande mar fiz Fui a mim mesmo Foi você dizer, amor Eu não pude evitar, não E antes de ser, eu não ligo o som E apaga a luz Ainda lembro o que passou Eu, você, em qualquer lugar Se de onde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo que você sempre quis Eu sempre quis E mesmo triste, eu tava feliz E agora vem acreditando em mim E eu sou Eu vim pensar em ter E esquecer você Agora vem você dizer, amor Eu não pude evitar, não Eu não pude evitar, não E antes de ser, eu não ligo o som E antes de ser, eu não pude evitar, não E antes de ser, eu não pude evitar, não Eu não pude evitar, não